Música Salve galera Douglas, bulletin área com mais um vídeo aqui para o canal de DOS E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou realizar aqui o sorteio, beleza? Dos prêmios da atualização do jogo, certo? Então se está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem vindo Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, certo? Eu estou gravando aqui a tela do meu computador, vou fazer o sorteio aqui É bem básico, o site aqui será um total de 3 ganhadores, beleza? Vou fazer aqui o sorteio do primeiro, uma boa sorte para geral Vou lembrar que o nome é que ele será sorteado aleatoriamente, beleza? Então uma boa sorte para todo mundo, depois eu explico como é que funciona aí para os prêmios Entrarem aí na sua caixa de correio, tá? Então vamos lá, o primeiro a ser sorteado aqui Opa! Sucesso galera! Primeiro aí foi o número 13, Simon Rodrigues, tá? Parabéns aí pelo seu prêmio, tá? Ele terá o prazo aí, tá galera? De até 7 dias para chegar na sua caixa aí de correio Tá lá dentro do jogo, beleza galera? Se caso não chegar aí durante este prazo Eles já me avisaram que vão entregar o quanto antes, tá? O prazo é 7 dias, mas provavelmente 2, 3, até antes, tá? Eu já vou enviar já a lista aqui para eles E já vão estar providenciando aí o envio dos seus prêmios Se caso demorar, só me chamar nos grupos, Whatsapp Todas as redes sociais aí estão aí, tá? Então parabéns aí para o Simon, o primeiro ganhador Agora vamos para o segundo ganhador Muito bom, o número, ó, Mayuri Beleza, a identificação do usuário dele aí O segundo ganhador de hoje Parabéns mesmo, mano Fico muito feliz que você tenha ganhado aí o prêmio E por último, tá galera? Vamos sortear aqui, bem rapidinho Olha lá, Cozinha e Probe Culinária didática, tá? Aí está a identificação de usuário dele, tá galera? Então, aí mano, mais um sorteio aqui realizado do canal Através da Royal Arc Que possui a parceria aqui com o canal, tá? Se você gostou dessa atitude aí Deixe o seu likezão aí Compartilhe o canal para outras pessoas, tá? Se inscreva para você não perder mais Nenhuma novidade Nenhum... Mano, já é a sexta, sétima Bário sorteio que a gente já realizou aqui, tá? Então, qualquer dúvida que tiver Peço deixar aí nos comentários Mais uma vez aí, obrigado a todos Um grande abraço e fui!